Estamos chegando hoje na loja da Juju Está lotado, todo mundo está vendo a Juju Show de bola, hoje é um domingão Uma tarde com a Juju E a loja está lotada Todo mundo vai ver a Juju Show de bola Mais um bastidor, trabalhando a Juju, shopping dele Obrigada Os bichos me tiraram Aqui está recebendo Tiraram? Olha o sabor Tiraram? Loja lotada, show de bola, bem legal